olá amigos vou compartilhar aqui a demonstração de mais uma modificação para o gta trilogy agora aqui um novo no boosted wastage overlay removeu aquele efeito vermelho que aparece quando você falece né horrível né então aqui já tem umas prints aqui do jeito correto é mais bonito né então vai ter para as três versões o gta 3 vice city eo sanders 6 está lá cada um em suas pastas tá é fácil a instalação qualquer dúvida veja um vídeo tutorial meu que eu já compartilhei e vamos ver aqui como é que ficou aqui primeiro no gta 3 está então vamos ver como é que ficou né então vamos ver se eu consigo provocar que alguém e aí e pula pula meu deus do céu pula a mira deixa eu ver se os controle aqui eu tô tentando deixa eu só ver se o controle aqui tá no moderno é por isso que eu tenho que ser no clássico inverter o eixo pronto vamos deixar ele finalizar aqui ó só pra gente ver como que fica a nova tela de overlay aqui ó eita nóis e pronto olha aí que bacana agora sim ó agora tá do jeito certo né é mais bonito agora a gente vai ver aqui no vice city bom gta 3 agora tá funcionando ó vamos ver o vice city como é que ficou tá lembrando a instalação é fácil eu tenho um vídeo tutorial você coloca só os arquivos dentro da pasta do jogo lá e já era vai ter uma pastinha mods lá e que é uma espécie de mod loado é o funcionamento né já vai vir pré-configurado então você não vai substituir nada que vem originalmente no jogo tá então vamos ver aqui o vice city aqui se eu consigo acho que o método mais rápido vamos lascar logo tudo aqui só pra só pra ver a telinha mesmo tá aí mais uma aí ó olha aí a tela nova tá muito mais lindo mas muito mais bonito outro parecia algo meio que feito no pente né tá e por último aqui sandras também vai estar funcionando mesmo jeito aqui ó e vamos iniciar tão bem aqui só pra vocês verem tá no mesmo jeito fica bem melhor mais limpo né a imagem vamos continuar aqui só pra ver só pra testar mesmo deixa eu ver se eu tenho alguma explosão aqui pra tem aqui ó só pra ir mais rápido só pra vocês verem mais uma ó eita faltou um fiaspinho de nada aí pronto e olha aí ué essa daí não funcionou será que eu esqueci de instalar vamos verificar talvez eu tenha esquecido de instalar aqui ó aqui ó gta sandras copiar vou lá iniciar aqui ó mais fácil do que isso né pra mim eu tinha instalado pra mim eu tinha instalado vamos lá rapidinho só pra confirmar e vamos ver agora tem que aparecer aquele lá é horrível né aquele manchado vermelho nada a ver muito poluído e agora agora sim eu não tinha instalado tá vendo agora esse é muito mais bonito do que o outro né beleza então galera link na descrição do vídeo ative o sininho se inscreva no canal e deixe seu like aí para fortalecer beleza então fui